Hoje eu vou mostrar um exemplo prático de como a blockchain pode mudar o mundo E eu vou falar de como ela vai transformar o mundo de aplicativos E tudo que você entende sobre aplicativos Esse vídeo aqui só aconteceu por causa da Aptoide Queria primeiramente agradecer a Aptoide por apoiar o meu canal aqui E por fazer com que esse vídeo aconteça hoje Muito obrigado Aptoide Até o final desse vídeo você vai poder entender como você pode participar Nessa transformação que a blockchain vai fazer no mundo dos aplicativos Primeiro eu quero falar o que é a Aptoide A Aptoide é uma startup portuguesa Isso é muito legal saber que startups estão dando certo e crescendo fora do Vale do Silício Ela é uma loja de aplicativos que já está no mercado há mais de 5 anos Tem mais de 200 milhões de usuários ativos 4 bilhões de downloads de aplicativos Mais de 12 mil desenvolvedores registrados E mais de 70 marcas de dispositivos que já vem com a loja deles instalado nativamente Uma delas por exemplo é a Xiaomi Essa semana eles estão em um dos maiores eventos de tecnologia do mundo Que chama Web Summit que está acontecendo lá em Lisboa Que é a terra natal da Aptoide Para você entender como a blockchain vai revolucionar o mundo de aplicativos Você tem que entender um pouco como funciona o mundo de aplicativos E os problemas que tem hoje em dia É inegável de como o mercado de aplicativo é grande e importante hoje no nosso dia a dia Quase todas as ferramentas que a gente usa durante o dia a dia são aplicativos Ou se ainda não são vão ser transformados em aplicativos Por exemplo, despertadores, agendas, calendários Telefone é um aplicativo dentro do seu smartphone Aplicativos de conversa, aplicativos de entretenimento Como assistir vídeo, escutar música Tudo hoje em dia está sendo transformado em aplicativos Só que para desenvolver e distribuir um aplicativo Não é uma tarefa fácil E eu vou te falar que desenvolver é a tarefa mais fácil de tudo isso aí Existem três grandes problemas hoje em dia nesse mercado, nessa indústria de aplicativos Um é aprovação de aplicativo Não sei se vocês sabem, mas todo aplicativo, todo desenvolvedor que faz aplicativo Tem que mandar o seu aplicativo para uma aprovação na App Store E isso é muito problemático hoje em dia Outro problema é o In-App Purchase Ou você fazer compras de itens e de coisas dentro do seu aplicativo Isso é um processo muito difícil Eu vou falar mais para frente como funciona E por último, um dos maiores complicadores aí de se distribuir um aplicativo É divulgar e fazer o marketing do seu aplicativo Trazer usuários para usarem o seu aplicativo Isso é muito difícil Vamos falar um pouquinho mais da aprovação do aplicativo Validar exatamente a existência de um desenvolvedor E falar que aquele desenvolvedor foi quem realmente desenvolveu aquele aplicativo É muito difícil Outra coisa também difícil é Validar que aquele aplicativo não tenha nenhum código malicioso Nenhum vírus, nenhuma backdoor que vá fazer com que seus dados vazem Ou que qualquer integridade do aparelho, do usuário e de tudo mais Acabe sendo danificada por causa da instalação desse aplicativo Hoje em dia essa análise é feita com muito robô Com muita análise de algoritmo Com muita engenharia reversa E até testes manuais por pessoas dentro dessas lojas Mas ainda assim é muito difícil autenticar e ter certeza que aquele desenvolvedor realmente é o dono daquele aplicativo Já o In-App Purchase, que são essas compras de itens dentro do aplicativo É um processo muito complicado Quando você quer comprar algum item dentro do seu aplicativo Quando você quer comprar algum item para um jogo que você está jogando Ou até desbloquear propagandas, desbloquear novas funcionalidades dentro do seu aplicativo Você precisa ter cartão de crédito, precisa passar esse cartão de crédito em algum lugar Essa transação precisa ser validada A loja precisa validar essa transação e depois voltar para o usuário para falar que foi tudo validado Dentro de tudo isso existem muitos intermediários e muitos processos para dar problema Isso acaba deixando tudo isso muito complexo e muito oneroso para o desenvolvedor E acaba que o usuário às vezes nem consegue fazer essas compras de tão complexo que é E vamos chegar aí na parte mais difícil, que é a divulgação do seu aplicativo Essa com certeza é uma das partes mais complexas de se fazer um aplicativo É trazer gente para poder usar o seu aplicativo Existem tantas maneiras de divulgar, tantas plataformas, tantos serviços para você divulgar E trazer usuários e fazer instalações no seu aplicativo Que acaba deixando tudo isso muito complexo e muito caro para o desenvolvedor O usuário não tem ideia de quanto é caro para o desenvolvedor fazer com que ele instale esse aplicativo E eu estou falando de aplicativos pequenos, não Facebook, Netflix, Instagram, essas coisas Eles também despendem muito dinheiro para que você instale esse aplicativo Mas eles já estão em outro estágio, sabe? Para um desenvolvedor médio, para pequeno, é muito difícil fazer com que as pessoas descubram o aplicativo dele E instalem o aplicativo dele RTB, CPI, DSP, AdServe, Publisher É tanta sigla, tanto nome complexo Que você já consegue ter noção de quão caro e quão complexo é esse processo de divulgar um aplicativo É aí que chega a AppCoins Junto com a Blockchain e todo o seu poder de resolução de problemas AppCoins é uma solução para distribuição e monetização de aplicativos É o primeiro modelo de criptomoedas e blockchain para o mercado de aplicativos Vou dar um exemplo rápido aqui de mais ou menos como ela funciona O desenvolvedor hoje em dia investe um dólar para que o usuário instale o aplicativo dele Esse um dólar hoje em dia vai passar por um monte de intermediário, por um monte de serviço E acaba que até um usuário instala esse aplicativo Mas ele não sabe quanto isso custa para o desenvolvedor Agora pensando na blockchain, imagina com que esse um dólar vá direto para esse usuário E esse usuário recebe uma gratificação por instalar e avaliar esse aplicativo Ou seja, o mesmo um dólar que o desenvolvedor gasta agora vai para o usuário E o usuário recebe esse dinheiro simplesmente para instalar o aplicativo, usar, testar e avaliar Dar feedbacks para o desenvolvedor Esse dinheiro fica com o usuário para que ele possa comprar outros aplicativos Para que ele possa fazer compra dentro dos aplicativos ou de outros aplicativos, entendeu? Agora, o inverso também é verdadeiro Imagina com que o usuário vá lá e compre um aplicativo Esse dinheiro vai direto para o desenvolvedor Não passa por ninguém, por nenhum intermediário além da blockchain Para o desenvolvedor, a AppCoin cria esse ambiente mais transparente e direto de acesso aos usuários Um jeito muito mais simples dele conseguir distribuir e monetizar Ganhar dinheiro com o desenvolvimento desses aplicativos Além disso, o usuário volta um monte de feedback e avaliações Para que o desenvolvedor possa construir uma reputação dentro dessa loja Para o usuário, a AppCoin cria esse ambiente seguro e confiável Para que ele consiga usar com segurança todos os aplicativos dele E até ser recompensado por instalar e descobrir novos aplicativos Já para as AppStores, esse novo protocolo traz muito mais segurança Para saber quem é o desenvolvedor, quem é o aplicativo E simplifica todas as transações, tanto de marketing, quanto de compras, quanto de in-app purchase e tudo mais Então, essa semana, a AppToyd está lançando esse novo protocolo em cima da blockchain Para solucionar esses problemas do mercado de aplicativos A AppCoin está sendo lançada essa semana através de um ICO Já ouviu falar o que é ICO? ICO é uma sigla para Initial Coin Offer Ou, traduzindo livremente para o português, é oferta inicial de moedas Isso é uma ferramenta que o mercado de criptomoedas e blockchain Usa para lançar novos produtos e novas tecnologias para o mercado É como se fosse uma pré-venda de moedas para que eles consigam levantar dinheiro Para desenvolver, então, essa plataforma e dar valor para essas moedas Assim como o crowdfunding já acontece no Kickstarter, no Catarse Onde as pessoas vão lá e alavancam dinheiro para desenvolver novos produtos e serviços e várias coisas A ICO é isso para o mercado de criptomoedas e blockchain Basicamente, existem quatro maneiras de você apoiar ou investir no AppCoin Como um usuário, como um desenvolvedor, como um fabricante de hardware Ou como um investidor institucional Cada um tem suas faixas de investimento, o mínimo e o máximo que você pode investir Para você ter noção, como um investidor institucional, não tem nem mínimo nem máximo Eles pedem para você entrar em contato com eles Mas, como usuário, por exemplo, você pode começar comprando 100 moedas E isso custa 10 dólares Bem barato, né? Só nessa ICO, que vai do dia 6 ao dia 15 de novembro Você consegue comprar todas essas moedas com 30% de desconto Ou seja, se você comprar essa moeda nessa pré-venda Você já vai ter 30% de lucro, já que você está comprando com 30% de desconto Entendeu? Matemática simples Mas aí você deve estar se perguntando Por que investir nessa ICO? Por que comprar essas moedas da AppCoin e tudo mais? Se você gosta de usar aplicativos Se você gosta de descobrir tecnologias novas Se você já dispende dinheiro para comprar aplicativos Ou para comprar itens dentro dos aplicativos e jogos e tudo mais Você é um ótimo candidato para investir nessa ICO E tirar todo o proveito que essa plataforma vai ter Mas primeiro, para ter acesso a esse desconto e essa ICO Você precisa ser um usuário Aptoid Então, já instala agora o Aptoid no seu celular Android Para você ter acesso a essa loja E todos esses benefícios que a AppCoin vai trazer através da blockchain Outro fato muito importante dessa ICO é que apenas 20% das moedas totais de AppCoin Vão ser distribuídas agora nessa pré-venda Ou seja, se você está interessado, corre lá Clica no link que vai estar aí na descrição E já investe qualquer graninha que você tiver aí Para fazer com que essa plataforma exista E ter todos os benefícios que ela oferece quando ela for lançada oficialmente Para você comprar, então, você acessa o site da ICO deles Que está aí na descrição Vai estar bem destacado aí para você ver onde você compra E lá tem um formulário de compra E todos os detalhes que você precisa saber dessa ICO e de como comprar É claro que eu vou despender de algum dinheirinho meu aí Para comprar algumas moedas Porque eu realmente acho que essa tecnologia junto com a blockchain Vai revolucionar o mercado de aplicativos Apesar do meu celular oficial ser um iPhone E é uma pena que isso ainda não funciona no iPhone Nos meus aplicativos Android eu já instalei a Aptoide E quero muito que a Apecoins seja bem sucedida Para eu ter acesso a todos esses benefícios Pensando eu como um usuário comum É muito interessante saber que existe uma loja Onde me recompensa por instalar novos aplicativos E descobrir novos aplicativos Imagina você receber dinheiro por isso É muito interessante Pensando eu como desenvolvedor É ótimo ter confiança numa loja De saber que o meu aplicativo está sendo distribuído com segurança E de que todo o meu dinheiro investido em marketing e divulgação Está chegando direto nos usuários E eles realmente estão instalando esses aplicativos Para testar e usar Avaliarem e fazer com que a minha reupitação dentro dessa loja cresça Não sei se você lembra Mas eu fiz um vídeo aqui no canal falando da TV Box Android Ela já veio nativamente com a Aptoide instalada E eu até então não conhecia essa loja E essa feliz coincidência fez com que a Aptoide me encontrasse E me propusesse a fazer esse vídeo hoje Divulgando essa tecnologia nova deles É muito feliz ver essas coisas acontecendo aqui no canal E isso tudo só acontece porque Vocês estão assistindo Vocês estão dando like Vocês estão se inscrevendo E comentando e tudo mais Se você quer saber mais da ICO Da Aptoide e da Aptoide Todos os links estão aí na descrição De tudo que você precisa saber Para se aprofundar nesse assunto Se você ficou com qualquer dúvida Pode deixar aí sua pergunta nos comentários Que eu vou responder o mais rápido possível Queria mais uma vez agradecer a Aptoide Por viabilizar com que esse vídeo acontecesse hoje Muito obrigado mesmo Não se esqueça de deixar o seu joinha aí agora Se você ainda não é assinante do canal Se inscreva Eu sempre falo aqui muito de Blockchain, criptomoedas, internet das coisas Todas essas tecnologias emergentes Para fazer com que você se conecte um pouco mais Com esse futuro da tecnologia Que já está acontecendo Não esquece de deixar seu comentário Compartilha com um amigo aí Que sempre está naquela dúvida lá De como que a blockchain pode revolucionar o mundo Muito obrigado por você Que assistiu esse vídeo até agora E... Tchau!